Direto do Brasil, um espetáculo de tirar o fôlego, cores, movimento e música ao vivo, capoeira, samba, carnaval e danças dos escravos. Só pra mostrar quem é, efeira dos deuses, da soberania africana. É filha de um sambalé, do barco só navega um, carente de um guerreiro ego, foi namorada de Xangô e se desempendeu Mojão, agora é mulher fiel, é a fona do Ocã do Péu. Ocã do Péu É filha de um sambalé, do barco só navega um, carente de um guerreiro ego, foi namorada de Xangô e se desempendeu Mojão, agora é mulher fiel, é a fona do Ocã do Péu. Ocã do Péu 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 Ocã do Péu